Oi, gurias e guris, tudo bom? Abertura de caixa, então, da Avon, da campanha 18, tá? Eu não tava em casa e aí tive que buscar no... tive que buscar no depósito. Ó, aparentemente tá ajeitadinha, né? Aqui eu tenho... eu tenho quatro desses sprays aqui, ó, pros pés, são os quatro aqui pra casa. Eu tenho esse shampoo aqui, que é o brilho extremo, tá? Depois alguns desodorantes pra uso mesmo, tá? Tem um protetor solar pro corpo e um protetor solar pro rosto, já com a nova embalagem. Mais alguns produtinhos de... aqui pra casa. O pedido todo foi só o protetor solar mesmo, que não é pedido de cliente. O resto do... é... é meio, tá? Aqui pra casa. Gurias, eu pedi dois dessa... desse pop love aqui, ó, que ele tava lá como lançamento. Eu não quis pedir todas as cores, pedi só essas duas cores que eu acho que eu vou usar, que é o coco e o tutti-frutti. Pedi a máscara nova. Ah, esse aqui também é de cliente, tá? Pedi a máscara nova e pedi essa aqui de cliente. Os batons líquido são quatro cores novas, eu pedi só três, porque tinha uma cor cor de rosa que eu sabia que eu não ia usar. Então, as cores que eu pedi foi o rosa nude, rosa retrô e o rosa. Gurias, aqui estão as três cores que eu comprei dos batons líquidos mate. Gente, que cores mais lindas. Nossa, muito lindas. É... esse aqui é o rosa nude. Ó, rosa nude, tá? Aí agora eu vou passar o rosa retrô. Acho que muita gente tá querendo saber se ele é igual o rosa retrô em bala. Aparentemente, ele é bem diferente, tá? Ó. E o outro é o rosa. O que eu não comprei é o rosinha, tá, gurias? Que eu achei muito claro. Ó, tá? Esse rosa retrô aqui não... Aparentemente não tem nada a ver com o em bala, mas a gente pode fazer comparação, tá? E aqui tá os pop love, que dá vontade de comprar todos só por causa dos dizeres, né? A embalagem é lindíssima. Ó, não me dê conselhos, me dê batons. Isso aqui pra gente dar de presente no Natal, né, gurias? Que coisa legal, muito legal. Olha esse aqui, ó. Um bocão é um bocão. Muito lindo, fofinho. Quem que não vai gostar de ganhar um batom com esses dizeres, né? Então, esse aqui que diz, não me dê conselhos, me dê batons, é o coco. Tá? Tem cheirinho de coco mesmo. Eu não vou fazer o swatch aqui que eu quero bater uma foto antes. Tem cheirinho de coco. Ai. Que arrependimento de não ter comprado as outras só por causa da embalagem. E esse aqui é o Tutti Frutti. Ele parece ser bem cintilante. Cheirinho de Tutti Frutti maravilhoso. Nossa, cheirinho de chiclete, né? E a embalagem, eu vou... Eu acho que eu vou investir nesses batons agora pro Natal, gurias. Só por causa desse dizer que tá lindo, tá? E a nova máscara, eu usei uma vez a Super Shock e eu não gostei, tá? A verde. Espero que eu goste dessa aqui. Aí eu vou... Ó, o aplicador. O aplicadorzinho. Aí eu vou fazer logo a resenha pra vocês. Aqui vieram as revistas. Que revista linda, gurias. Nossa, muito linda. Mais bonita que a revista da... Que a revista da Natura. A Moda e Casa também tá super bonita. Depois tem o Avon comigo. E a gente tem essa aqui de final de ano. Que tem uns produtos que são com uns preços diferenciados. Uns kits, tá? E então, eu faço pra vocês a resenha dos batonzinhos, da máscara. Tomara que saia em seguidinha, tá? Não esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.